Acabou de chegar o encomenda pelo Mercado Livre, então vamos abrir Foi uma filmadora que eu comprei para fazer o Motovlog Eu já tenho uma, eu já tenho a GoPro 7 E eu estou comprando mais uma para colocar no capacete Porque ela vem com microfone de lapela E já na minha GoPro eu não tenho microfone de lapela Então acabou de chegar a embaladinha E vamos ver como é que a bichinha, se veio tudo certinho, se veio tudo completa Veio com a cartinha Olá então, o cartão de memória está dentro da câmera Obrigado, qualquer dúvida é só chamar Vamos ver se ela chegou aqui A câmera que já está dentro da câmera Então aqui ela já deve ter sido testada A câmera Bem pequenininha, compacta Vocês devem ter testado ela Então deixa eu dar uma ligadinha para ver E isso já veio ligada A imagem dela é boa Está funcionando Está funcionando Deixa eu botar para gravar Está gravando, está funcionando certinho Está gravando A câmerazinha é boa Que é para fazer os vlogs Deixa eu desligar aqui a bateria dela que está já fraca Ok Aí veio os acessórios Carregador Uma bateria O microfone de lapela Um cabo Mais um cabo Aí veio dois cabos Aí veio dois cabos Do guidom As pecinhas Mais uma capinha Está aqui Uma mesinha Então veio Veio até um Um lençinho também Então veio o completo Então esse foi um Depois eu vou fazer um vídeo Com a filmagem dela Para postar para vocês verem Então veio tudo certinho Mais uma compra que eu fiz no Mercado Livre Então eu vou fazer um teste agora Com essa câmera Para ver como é que vai ficar A qualidade dessa filmagem Eu vou aproveitar Eu vou no Mercado ali Que eu vou comprar uns negócios Para a viagem E ir fazendo esse videozinho Só para saber Como é que vai Ficar essa filmagem Eu estava com a viseira aberta Eu vou dar uma esticada Aqui na BR Para ver se vai entrar som E como é que vai ficar a voz Na viagem Então vou dar uma acelerada Boa aqui Dar uma esticada Para ver se o som vai ficar bom E não vai ter interferência Na filmagem Então estou a 90 por hora E parece que não tem muito Interferência não Vou ver como é que vai ficar A qualidade Com essa filmadorinha aqui No capacete Estamos dando essa voltinha aqui Só para Para ver como é que fica Aí eu vou no Mercado aqui Dando aquela voltinha No Jardim Gá Essa aqui é a avenida principal Onde os comércios todos Se ficam É uma das áreas mais caras Do Jardim Gá É essa avenida aqui Então estamos dando uma voltinha nela E fazendo um teste Para ver como é que vai ficar A imagem dela Dessa câmera nova Que eu acabei de comprar Que eu acabei de adquirir Fazendo esse testezinho Para saber como é que vai ficar E o pessoal está tudo estressado No trânsito Tudo muito rápido Eu não estou com pressa Eu estou calmo Tem que comprar um plástico preto Vou ver onde é que tem agora Um plástico preto Para fazer essa compra Então estou aqui dando uma voltinha No Jardim Gá Pronto Tudo que tinha que comprar Eu já comprei Agora eu vou lavar a moto E equipar ela E deixar tudo pronto Para amanhã cedo Partir na viagem Fazendo esse testezinho Com essa filmadora Espero que a imagem dela Seja boa também E que capte o áudio Também com qualidade Porque eu quero fazer Um negócio com qualidade Para mostrar o melhor Para vocês Mas eu acho que vai ficar bom Eu acho que vai dar tudo certo Aqui é o meu espaço O bar das amiga E vamos que vamos pegar a estrada E fazer uma viagem abençoada